Fala galera, beleza? Voltando aí nessa série, né? Eu já tinha feito um vídeo aí atrás, né? Tá saindo aos pouquinhos, eu vou ver se eu boto até uns dois por semana, pra gente dar uma agilizada aí, acho que tem uns seis na fila, se eu não me engano, né? E a gente começar a fazer os mais novos, tá bom? Lembrando, quem quiser mandar RG pra eu analisar, é só olhar no e-mailzinho aí, que vai ter na descrição, beleza? Manda aí pro e-mail que vai ter na descrição, que eu analiso os games que vocês me mandaram, tá bom? De preferência, gente, de derrota, não esqueçam disso. Mandar jogo de vitória, tem coisa pra gente comentar, mas de derrota, com certeza, vai ter mais coisas, beleza? Deixa eu tirar só aqui o Pixizão aqui, que eu ia deixar, vamos jogar ele pro outro lado aqui, falando nisso, né? Quem quiser colaborar com o nosso trabalho aí, dando Pix, ajuda pra caramba, tá bom? Se quiser também, tem aí na descrição e tem aí a fotinha aí do Pix, beleza? Então vamos lá, nosso amigo Léo Seco, Léo Seco, nome engraçado, né? Ele está jogando de francos e tem um mongóis do outro lado, tá bom? Vamos começar vendo aqui a BOzinha. Não vi o nível dele. Nossa, o cara já está aqui, hein? O cara já está aqui doido pra levar seu porco, hein? Doido, infelizmente, você não explorou. Cara, eu falo muito pra não deixar esses espaços pretos. Não deixa esses espaços pretos. Tenta explorar sem deixar aqueles espaços pretos, porque se você visse esse porco aqui, provavelmente você pegava ele de primeira. Por ter ficado os espaços pretos, você acabou deixando ele pra lá. E aí deu uma... Uh, que maravilha, hein? Que maravilha. Já ia falar que deu uma boa zedada no jogo, mas ele só levou o porco. O que que eu faço quando o cara levou o porco? Eu sei lurar? Vou lá lurar. Eu não sei lurar? Vamos ver se você sabe, né? Se souber lurar, sexta HBO, show de bola. Se não souber, bota uma mais na fruta, entende? Faz uma fazendinha, duas fazendinhas aí na Dark, não tem problema. Vamos focar bem aqui na lurar, hein? Hum, TC Aido. Boa! Ajeitou muito rápido o TC Aido. Muito rápido mesmo, hein? Muito rápido mesmo. Por que eu não ligo do cara roubar? Por que que eu não ligo do cara roubar? Por esse aqui, ó. É o que eu sempre falo pra vocês, ó. O cara tem um num, tudo bem, mas tem dois views a menos. Só porque ele foi roubar e quase perdeu o view aqui, hein? E quase perdeu. Então, cara, deixa ele roubar. Você bota uma mais na fruta, fica com cinco, faz duas fazendinhas, acabou, cara. Se souber lurar aqui igual você lurou, maravilha, só cuidado com o TC Aido. Cuidado especial, quando você tava lurando, você não ficou e agora ficou. Muito cuidado com o TC Aido. Porém, ainda tá na frente dele, tá bom? Muito bom, foi lá procurar o porco, não achou, já deve ter imaginado que ele roubou. Lurou mais um, show de bola. Se der alguma coisa errada, para de lurar. Mas se não der, maravilha, né? O seco, muito bom aqui. Você tá saindo muito bem. Deu errado, não tem problema, tá bom? Só cuidado, TC Aido. Tá bastante TC Aido. Se você melhorar isso aí, cara, você disparar na frente dele, tá bom? Dezoito pop, é bem cedo, né? É bem cedo, porém não tem problema. Ah, tudo bem. Fez o 1, não tem problema. Cinco na fruta, gostei. Gostei. Perdei lá o bó. Voltou cinco na fruta. Maravilha. Dois lamber, dez na madeira. Perfeito. Você saiu muito bem com a B.O. Muito bem mesmo. O cara roubou. E você saiu muito bem mesmo, tá bom? Pôr bem rápido. Dois lamberzinhos. Maravilha. Dinheiro dá tranquilo, tá vendo? Dinheiro dá tranquilo. Daqui a pouco ele consegue upar a madeira. Consegue tirar os scouts dele. Então não se importem com isso, gente. E tinha V na frente. Só não tem mais V na frente. Porque começou a deixar o TC Aido, coisa e tal. Se não, teria os dois vilandes na frente. Aí tranquilo. Do cara que foi o ladrãozinho. Beleza? Não esqueça de upar a madeira, tá bom, Léo? Pô, upar a madeira. Maravilha. Cara, muito boa a sua B.O. Muito boa tarde. Parabéns por tudo que o cara fez. Você conseguiu sair muito. Mas muito, mas muito bem. Eu não vi se esse vil... Boa, cara. Mas muito bom. Salvou. Agora arranca ele daí. Eu não vi se ele já estava com sangue baixo. Se tiver, muito cuidado para não mandar vil com sangue baixo. Para não perder. Cara, mas sua micro aqui também. Boa demais, tá bom? Boa demais. Elogiza aí para sua micro também, tá? Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Está mantendo. Boa. Pegou, mas... Um custo alto, né? Está mantendo uma boa produção de vil. Tanto que tem dois vilandes na frente do cara. O cara está jogando de forma errada lá, né? De forma errada. Você já viu que ele foi scout. É sempre bom deixar um piqueirozinho na base, tá bom? Vi que o cara foi scout. Deixa um piqueirinho aqui, deixa um piqueirinho aqui, deixa um piqueirinho aqui. Não fica com a base totalmente exposta. Isso. Viu os scout vindo. Ainda bem que você viu os scout vindo. Não fica a base totalmente exposta com o cara vindo scout. Qual é o seu maior problema e de todos, Léo? Qual o seu maior problema do cara que você está jogando contra e da maioria dos alunos que eu vejo RG de todo mundo? É esse TC Raido. Você já estava TC Raido antes de ficar house. Aí fica house e mantém o TC Raido. Isso aí é grave demais. Boa. Boa briga. Boa briga. Só agora não, né? Era bom só deixar o piqueiro. O piqueiro morreu e saiu fora. Beleza? Os scout não precisavam morrer também, tá bom? Então, TC Raido, cara, tem que ter um... Nossa, o cara fez uma coisinha aqui que te lascou, né? Quando você tem a fazenda sem construir, que você botou para construir a fazenda, mas o Viu ainda não jogou lá as sementinhas na fazenda, não deu uma matelada na fazenda para ela começar a construir, o cara pode atacar a sua fazenda. E foi o que aconteceu aqui. Na hora que você botou as quatro fazendas, o cara atacou uma, atacou duas, eu acho que você tirou a outra. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Olha o tempo que os juízes estão dentro do TC. São coisinhas, detalhezinhos, se você melhorar, Léo, você vai muito bem, tá? Porque sua micro é boa, suas ideias é boa, o cara zoou sua B1 e você melhorou. Se você conseguir dar uma melhorada nesse TC Raido, dar uma melhoradinha aqui na defesa dos juízes, os caras muito tempo para dentro, tá bom? Vai ser show de bola, cara. Maravilha. Pode trocar o pique com ele. O bom é juntar os dois, mas se você trocar de um em um, não tem problema não, só não para de fazer, tá bom? Faria mais os piquezinhos aí e o pique sempre atacando o scout. Bom, boa. Boa demais. Só não para de fazer. Bom, não para de fazer pique, não. Se parar, vai azedar. É bom, juntou dois, três piques, pula em cima dos scouts, tá bom? Maravilha. Botou para fazer um negócio de ouro. Um pouquinho tarde. Já fez a BS. Tá faltando o quê aí? O que a gente sempre fala? Um mercadinho, a economia. Tá sobrando muita madeira. Sobrou muita madeira, meu amigo. Boa, boa. Boa nos scouts. Boa, micro. Muito boa, micro, hein? Muito boa. Deu com os piques nos scouts. Tirou bastante vida. Maravilha. Tô falando, tua micro é boa, cara. Suas ideias também. Tá faltando melhorar um pouquinho. Mercadinho, muito bom. Muito bom, um pouquinho tarde, mas muito bom. Melhorar um pouquinho o quê? Só a defesa ali, entende? Por exemplo, não parar de fazer pique. Tirar o juiz de TC mais rápido. Melhorar bem esse TC Aido, ó. TC tá Aido ainda, tá vendo? Então dá uma melhorada nisso aí, cara. Porque seu jogo vai longe, cara. Seu jogo vai longe. Muito bom mesmo. Clicaram o castelo junto. Você tem 36 vil. Ele tem 34. Acredito que nenhum dos dois tem um carrinho. Não é um problema sério. Nenhum dos dois tem um carrinho. É bom ter, mas se não fez não ter problema. Fala na castelo e upa castelo um pouco mais rápido. Maravilha. Dois estábulos. Um muro. Tá muito legal aqui não, mas tudo bem. Você resolveu jogar um pouco mais aberto. Show de bola. Puxa vida, hein. Esses scouts aqui deram uma lascadinha, né? Deram uma lascadinha. Era meio difícil saber que o cara ainda tinha scout vivo ali, né? Tô upando de idade. O que eu faço? Viu na fila. Pra não ficar mais um pouco. TC Aido. Que é seu problema principal, tá bom? Coisas que a gente não pode fazer. Cara, eu tenho 600 de madeira. 650. Eu tenho 11 pessoas na madeira. E o que eu tiro pra fazer o TC? Todo mundo do ouro. Aí começa a produzir quina. E daqui a pouco vai faltar o quê? O ouro. Ainda bem que você tem uma boa quantidade de ouro em banco. Mas, cara, tem muita madeira. Então tira da madeira pra fazer o TC. Beleza? Tira da madeira pra fazer o TC e não do ouro. Tá bom? Pô, segunda da madeira. Maravilha. Jogou aqui um pouco mais pro ouro. Pelo menos vai dar um garra no ouro aí, né? O ouro ficou parado, mas vai dar um garra. Talvez nem falte, né? Porque você jogou isso aqui tudo com ouro. Muito bom. Muito bom mesmo. E tá mantendo uma boa produção de quina. Muito boa produção de quina. Pô, mais um, mais um. Cara, praticamente tudo certo até o momento, tá? Erros assim muito pequenininhos. Muito pequenininhos. Cara, só cuidado pra não deixar o TC saindo agora pro ouro. Porque daqui a pouco vai 14, 16, 20. E aí perde muito time de sair. Daqui a pouco tem um ouro demais sobrando. O que você tem que fazer? Você tem que deixar o TC saindo pra madeira. Quero botar um pouco de argente no ouro. Tira e bota no ouro. Mas deixar saindo pro ouro começa a ficar muita argente no ouro. Bom raid. Que raid maravilhoso. Que raid maravilhoso. Já botou 5 vil na frente do cara. Já deu um danozinho. E viu que o maluco lá tá indo o quê? Camelo. Se viu que o maluco tá indo o camelo, vai ter que comer. Boa demais, cara. Seu jogo tem que tirar o chapéu, Léo. Muito bom. Mesmo, meu amigo. Muito bom mesmo. O que tem que melhorar aí? O TC árduo. Tá bom? E não deixa o TC saindo pro ouro. Não deixa. Sai pra madeira. Porque senão acontece muito isso. Tá bom? É difícil controlar isso. Quando você olhar, vai ter vários vilês no ouro. É o que já tá acontecendo aqui. Tá bom? Não deixa. Deixa saindo pra madeira. E depois põe um pouquinho no ouro. Tá bom? Combo pequeno com cavalo. Mata camelo. Fácil, fácil, fácil. Tá bom? Muito bom seu combo aqui, cara. Muito bom mesmo. Vamos ver. Tá faltando agora também o nosso outro TC, né? 26 na comida que já dá pra começar a pensar no outro TC. Fez a segunda da defesa do cavalo. Maravilha. Já tem as duas do ataque. Maravilha. Tem que começar o passopo e a defesa do piqueiro. E, cara, tá na hora de partir pra frente, né? Tá na hora de partir pra frente, tá? Um, ele entrou ali no rolo. Vai ter que se defender antes. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Se defendeu antes. Maravilha. Tá faltando mais um TC. Poder esse aqui. Não. Aí tá muito passivo, Léo. Aí tá muito passivo. Era pegar os cavalos, os piqueiros, tudo junto. Os piqueiros pegar e dar um patrolzão lá no cara. Tá muito passivo. Você foi muito bem. Muito bem mesmo. As ideias estão muito maravilhosas. Só que aqui já começou um erro grave. Porque se esse cara começar a botar castelo lá na base dele, você não consegue dar dano. Então, cara, piqueiro com cavalo não é pra ficar defensivo. É pra partir pro ataque. Não é pra ficar se defendendo um pouquinho daqui, um pouquinho ali. Não, não. Piqueiro com cavalo, meu amigo, é pra partir pro ataque. Aqui a gente tá passivo demais. Perdemos o time do ataque. Se esse cara faz uns 2, 3 castelos na base, já era nossos piqueiros com cavalo. Aí era melhor nem ter feito piqueiros com cavalo. Tá bom? Tá muito, mas muito, mas muito passivo. Muito bom o TC. Demorou, mas fez. Demorou, mas fez. Cara, não. E outra coisa. Piqueiro com cavalo é como se fosse um arme só. Entende? E tem que estar junto. Juntos, juntinho. Deixa eu ver só o que era isso aqui. Eles tem que estar juntos, juntinho. Não pode fazer isso aqui. Não pode. Por mais que os piqueiros vão dar um bom dano no camelo, o cavalo também briga bem. Não é pra brigar os piqueiros e depois os cavalos. De jeito nenhum. Porque aí morre os piqueiros e depois morre os cavalos. Tudo bem que aqui você ainda vai ganhar a briga, né? Vai ganhar porque deu bastante dano no camelo. Mas se briga junto, cara, sobra e sobra com uma vantagem absurda. Beleza? E aí parte pra frente do cara, tá bom? Mas cadê os nossos piqueiros? Cadê? Agora eles estão na base engordando enquanto os cavalos vão pra frente. Não pode, cara. Não pode. São juntos. Piqueiro e cavalo são juntos, juntos, juntos. Tem que ir pra frente. Então você demorou muito de atacar e tá jogando com eles de forma separada. E mais uma vez ganhou a guerra. Tem 45 militar enquanto o cara tem 14. Mas recuamos. Recuamos e ficamos engordando. Engorda, engorda, engorda a tropa. Até que o cara tem uma tropa mais forte do que a sua. Não pode, meu amigo. Não pode. Tem que partir pra cima, tá bom? Tem que partir pra cima. Nossa, é o Poumon que vem, né? Bem, não precisa. Mas tem que partir pra cima. O cara foi imperial. Porque você... Ah, aí você resolve partir pra cima. Isso que é complicado. Já poderia ter matado o cara, ó. Há muito tempo. Tá bom. O cara foi ímpio e você partiu pra cima. Não é que esteja errado. Tá certo. Mas caraca. Agora o cara foi ímpio. Aí chega lá e começa a ter os castelos. Aí a gente já começa a não conseguir dar dano. Tem que ir pro lado. Tem que ir pro outro. Já começa a não conseguir dar dano. Muito bom. Deu a volta. Show de bola. Boa briga. Boa briga. O cara dividiu os caminhos. Então você vai conseguir ganhar. Boa briga. Maravilhosa briga. Agora quem errou feio foi o cara. Ele dividiu. Então você pode brigar um pouco com o cavalo e um pouco com o camelo. Maravilha, cara. E aí vai dar um bom raid nele. Isso aí. Vai dar um bom raid nele. Só que é fogo, né? Não. Não. Isso aqui não é um bom raid. Isso aqui é um raid péssimo, meu amigo. Péssimo, péssimo. Como é que eu dou um bom raid no cara? Eu espalho meus militares. Eu espalho. Por quê? Eu jogo três aqui. Dois aqui. Quatro aqui. Três aqui. Dois aqui. Entende? O cara não consegue defender tudo ao mesmo tempo. Por mais que você perdesse esses cavalos, perderia raidano. Agora, perder atacando o TC. Que dano que a gente deu atacando o TC? Tiramos vida do TC. Então não pode. Tem muita gente que tem esse costume. Muita, muita. Entregamos tudo e não matamos nada. Raid bom é aquele raid que você espalha na base do cara. Beleza? E espalhando a base do cara é um bom dano. Então clicamos em imp bem tarde. O cara já está na imp. Se o cara fizer um monte de castelo, é difícil jogar contra a Mongóia. Seu combo continua certinho. Tem uma chance boa. Mas se o cara está com uns três, quatro castelos, infelizmente, não tem como brigar contra a Mongóia. Muito bom seu castelo. A exploração de mapa está razoável. Falta botar uns outposts aqui para poder descobrir esse aqui. Que já descobriu desse lado, né? E descobrir o do outro lado. Ah, não, já descobriu do outro lado também. Perdão. Então se esquece que eu falei para descobrir. Porém, bota uns outposts, tá bom? Ajuda pra caramba. Ver para onde o cara está vindo. Domínio de mapa. Ajuda pra caramba, tá? Muito boa quantidade de view. Muito boa quantidade de view. Chegou a impupando o Halby. Falta só upar o cavalier. Tem que upar os dois. Vamos ver se você vai upar. Agora, pode ser que ele já tenha alguns castelos lá. E brigar com o Mongóia vai ficar difícil. Upou o cavalier, upou a defesa. Se o cara entrar, é maravilhoso para você. Bom castelo. Maravilha. Maravilha. Aí você foi bem demais. Ué. Ué. Mas por que não veio com o Halby para cá? Fez o castelo certinho. Botava dentro do TC. Botava um pouquinho de Halby para cá. Vinha por aqui. Não era para deixar isso aqui sair de jeito nenhum. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Boa briga. Aqui você foi muito bem. Ótimo castelo defensivo ali do desespero. E muito bom como você pegou o arme do cara. Tá bom? Deu certo. O cara não conseguiu correr. Então deu muito certo. Agora, mais uma vez, você está o quê? Passivo. 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 Você não ataca. Você é um cara muito passivo. E isso, você esteve na frente o jogo inteiro. Porém, o cara tem uma civilização mais forte do que a sua. E quando ele juntar Elite e Mongodai... Ah, aí, meu amigo. Não tem Halby. Não tem Cavalier. Não tem Paladino que pare. Entende? O Mongodai é muito forte. Então você esteve na frente o jogo inteiro. Só que agora o cara juntou Elite e Mongodai. Ainda bem que ele está fazendo esse castelo aqui. E é muito difícil você conseguir matar. Ele quebra Trebbe. Boa. Ele quebra Trebbe. Ele mata Pequeiro. Ele mata o Paladino. O Mongodai mata tudo. O Mongodai mata tudo. Tá bom? Então, muito cuidado. Olha só. Olha como é forte esse treco aqui. Está tancando aqui. Olha que ele tem meia dúzia. Cadê os outros dele aqui que eu não sei? Hum, agora chegou. Vocês vão ver como é forte o Mongodai. É muito forte. Ele deleta os Pequeiros. Se o cara micrar direitinho, ele está micrando, cara. Aí, meu amigo. Você está em mal lençóis aqui. É muito forte, ó. Não tem chance para o Pequeiro contra a Mongodai. Não tem chance. Então, quando que era para você matar o cara? Muito antes. Já teve tempo assim de matar o cara? Várias vezes. Como você não matou, agora não mata mais. Mongóis no pós-imp. É uma das civs mais fortes que tem. O Mongodai, ele mata tudo. Mata tudo. Tá bom? Não dá mais para parar. Não dá mais para parar. Então, você perdeu o time de matar ele. Que era aquela hora ali na castelo. Você tinha muito arma. Fez a composição certa. Só que fez a composição certa. E ficou parado na base. Agora, não tem mais jeito. Mesmo... Deixa eu ver se está alpadinho. Está alpadinho. O pado ou não pado, o Mongodai mata. O pado ou não pado. O pado ou não pado. Eu acho que... Eu acho que dá para considerar ele o arma mais forte do jogo. Cara, é porque assim. Você tem o Scalters. Se você estiver de Bebs. O Camilo Arqueiro do Bebs caltera muito o Mongodai. Claro, o Elefante Persa é muito forte. Mas, se você botar no modo geral. Ele tem uma boa mobilidade. Ele tem um preço legal. Ele mata tudo que é tipo de arma. Entende? Não dá para brigar contra ele no pós-imp. Entende? Então, assim. O ideal era só você ter matado ele. Antes dele ter isso aqui de castelo. Quantos castelos ele tem agora? 5 castelos. Então, naquela hora que você juntou o arma. Lembra aquela hora que ele entrou com o Camilo na tua base? Que você teve que dar uma voltadinha para defender? Naquela hora, se você pega tudo. Assim que ele sair. Dá um patrolzão na base dele. Acabou o jogo. Acabou. Acabou total o jogo. E aí você foca em pique com o cavalo até o final do jogo. Mesmo que ele consiga segurar. E tribucheia para quebrar os castelos dele. Mas, chegou um ímp. Para frente. Porque o Mongo Dai, ele também é fraco no início da imp. Ele é forte. Full up. Porque ele não tem muita quantidade. Às vezes o cara tem 2, no máximo 3 castelas. O cara tem meia dúzia. 10 Mongo Dai. E você tem 40 armas. É nesse momento que tem que matar o cara. Ficou parado. Ficou parado. Você chegou até 80 armas. Mas deixou o cara juntar 60, 70. Aí, meu amigo. Não tem mais como. É muito, muito, muito forte. Beleza? Não esqueçam de deixar. Se inscrever no canal. Sugestões. Comentário. Elogios. Reclamações. Qualquer coisa. Eu respondo tudo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?